Chegamos aqui em Guarulhos, olha só, estou com as minhas malas novas da Thule, que eu recebi deles. Mala Bike atualizado, esse aqui é o Round Trip novo. JP jogando joguinho aqui essa hora, fliperama da atualidade. Ah, isso aí você cola no pescoço. Só cola aqui, chega bem no Chile. Vamos despachar essas bagagens aqui. A gente fez um trâmite diferente dessa vez. No site deles, eles já vendem um ticket lá de bagagem especial. JP e eu compramos aí, dá pra ver se vai dar certo. Muito mais barato do que comprar aqui. Tomara que seja só 300 e pouco, né? Porque pra Colômbia foi mil e pouco, mil e de volta. Nossa, dureza, viu? Vamos lá então. Galera, uma e meia da manhã, estamos aqui em Santiago. A bike do JP não veio, ficou lá em São Paulo. Deu um rolo, culaca, a passagem dele. Queriam deixar ele embarcar no voo que a gente veio e aí queriam colocar ele no outro voo e com certeza a bike veio no outro voo. A gente saiu às sete e o outro voo era às onze. Então tá aí. Olha o som ali, ó. O som tá lá com a bike dele. Aquela malinha ali é do JP. Eu tô aqui, tô vendo o basquete aqui sentadinho, esperando ele resolver. Ele tá lá no guichê lá. Tá lá, resolvendo lá o que que vai acontecer. se vai chegar a mala às quatro da manhã ou se a mala não veio, a bike não vem e aí eles vão ter que entregar lá no hotel, em Pucon. A gente vai ter que pegar outro voo pra ir pra Pucon. Então, tem chão ainda. Ainda bem que a gente veio com tempo hábil, né? Imagina. Presepadas da viagem. Já começou bem a nossa viagem. Vamos ver se a mala do JP chegou ali. Você tá vendo a minha descendo ali, ó. Aquela grandona ali, ó. O cara vai colocar ela agora lá em cima. Calma aí, amigão. Olha só que exajuntado. Olha que filha da... Jogou, jogou a minha bicicleta. Maldito. Por isso que quebra, velho. Bom, tem tudo registrado aqui. Ó, então, galera, eu postei lá o Stories indignado, né, o que fizeram com a minha biquinha. Também postei no Reels. Então, vamos compartilhar isso o máximo que a gente puder pra ver se a gente, né, consegue controlar. Olha só, meu mala bike é bem reforçado, saca? Então, eu abri aqui pra ver se tinha alguma coisa. É, não, aparentemente não deu nada. Eu fico bem preocupado com essa parte traseira aqui, ó. Que é a parte mais frágil, né, olha só. Se você aperta aqui, ó, a bike é frágil. Aquele filha da mãe jogou lá daquele jeito. Mas ainda bem que meu mala bike é bom. Valeu, Thule. O primeiro rolê aqui no Chile. A gente deixou o carro no aeroporto hoje. Tá o som e eu. Nosso amigo JP ainda está sem bike. A Alatã ainda não achou a mala do cara. A gente está desesperado com isso. Vamos ver se vai tomar alguma providência aí, Alatã. Olha lá, o vulcão Vila Vica. O tempo todo a gente está vendo ele em qualquer pedal que a gente faça. Vamos fazer isso aqui. Sobe! A gente foi deixar o carro no aeroporto. É 90km de Pucon, onde a gente está. A gente abrigou um carro ontem. Pegamos o carro, fomos até a cidade de Pucon. E aí a nossa ideia foi devolver ele hoje no aeroporto. E aí a gente veio pedalando. Como está só o som e eu, a mala do JP ainda não foi encontrada. Não é que os caras não vão mandar. É que não encontraram ainda a mala do cara. Então a gente ainda está nesse impasse aí. Eu já falei com um amigo meu que mora aqui no Chile, um chileno. Pelo menos ele conheceu alguém que aluga ou tem alguma bike que vai emprestar. Estamos vendo uma bicicletinha para ele aí. Então aguardo que a gente vai ter muitas emoções ainda nessa viagem aqui para o Chile. Estamos chegando em Pucon. Falta mais uns 20km agora para parar com o meu negócio e tomar um refresco. Olha o tamanho do prato de uns aqui. Olha o Thiaguinho. Vai começar a prova amanhã já. Papai amado. Caralho, ele vai subir o vulcão três vezes amanhã. Amanhã tem tiro no vulcão. O prato do cara está parecendo o Pilar Rica. Aí meus amigos, hoje era um dia off. Estava na minha planilha. Mas eu decidi vir com a galera aqui para a gente subir aquele morrinho ali. Aquele morrinho básico ali na frente. Rafael de Brasília. Leal de Brasília. Piracicabanos ali à frente. Thiaguinho, Matheus. Seguimos. A bike do JP ainda não chegou. Dizem que vai chegar amanhã. A gente conseguiu resolver aí. Graças a um bom contato no Instagram. E um bom contato dentro da Latam. A bike parece que chega amanhã no hotel. Então vai dar tempo. Nosso pedal básico hoje é subir o Vila Rica. Até a estação de esqui. Aqui. Mais ou menos aí. E de volta. Do hotel. Cinquenta quilômetros. Com 1.400 metros. Ainda bem que era um dia off. Simão, não fique bravo comigo. E vamos embora. O clima está bem gostoso. Está bem tranquilo a temperatura. Perto dos 17, 18 graus. E o dia está, olha só. Uau. Está lindão, cara. E aqui ó. Nova Jersey. Do canal. Edição especial. Transantes. Em breve. Na nossa lojinha. Seguimos. Vamos embora. Para você que ainda não é membro. O recadinho aqui. Eu vou colocar os vídeos inteiros. Vídeos maiores. Para quem for membro. Se você ainda não é membro. Você tem a chance de. Assistir os vídeos aqui. Do Transantes. Clica no link aqui embaixo. Seja membro. Ou no botão. Seja membro. Como assim. Gela a colaboração. Você ajuda aqui o trabalho. E assiste os vídeos. Na íntegra. Bora. Escalar. Vila Rica. Yeah. Música. Subiu 600 metros. Em 11,5km. O vulcão está aqui atrás. Olha desse lado. A gente chega a mais. Próximo do meio dele. Daí vocês vão ver a vista. RAAH!